Agora eu vou chamar Marcelo Tati, poeta, tradutor e ensaísta. É doutor em teoria literária e literatura comparada pela USP. Publicou os livros de poemas Primitivo, Bagatellista, Rótulo, Pedra Volado e Valor de Uso. E traduziu Alenro Caratier. É diretor da Casa Guilherme de Almeida, Centro de Estudo de Tradução Literária em São Paulo. E co-organizador do Brunsday em São Paulo. Obrigado, minha vice. Satisfação em estar aqui. Depois do prédio aqui em Avenida Noitíssima. Quando chove. Em São Paulo, quando chove, chovem caros. Tudo para, pontes, viadutos, marginais. E a água retoma seu curso original. Anhangabaú, Sumaré, Bacainu. Ruas onde eram rios, rios sobre ruas, Avenida do Estado, Viaducra, Radial. Em São Paulo, quando chove, chovem apocalipses de quintal. Como quem lê. Virar a chave como quem lê uma página. Abrir por dentro. Libertar-se sempre. Como quem se envolve na personagem. Lento. Descobrir o além do sonho. O impensado. O certo. O mais que imaginado. O que os olhos buscam cobrir. No sono. Ver em você, minha cara. Minha cara interpretada. Metade minha. Metade clara. Da verdade. Aula de clareza. Late um cachorro esquisito na porta da sala de aula, enquanto falam do filho e da mãe de certa senhora, que acontece ter escrito, com a máquina nos joelhos, vinte livros contorcidos contra o tédio do segredo. Voltas em torno do tema da avós da professora. Capacidade de vida. Revelação interior. Sentido. Solo latido. Sego e roubo de mendigo do cachorro trovador. Aplausos. O P.S. Em terra de profetas, quem se cala é o poeta. Porque ouve Auschwitz. Porque o caos é aqui. Porque a palavra consola. Porque há tantos Brasis. Porque arte é ordem. Escrevo. E sou gris. Entre a expressão banal e a invenção genial, Fico com a impressão. Invento no leitor a expressão do meu horror. Imprima-se. Aplausos. 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 E aí